Fala meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui diferente dessa vez pra mostrar pra vocês um aplicativo que eu achei muito fofuchinho, bonitinho aqui da Coca-Cola, chamado Natal Coca-Cola vocês devem achar em qualquer loja aí de aplicativo seja do Android ou seja do iPhone vocês baixam o aplicativo, compram uma lata ou uma pet aqui de refrigerante que tem esse ursão da Coca aqui na frente baixou o aplicativo, tem a lata, é só vocês mirarem aqui ele vai abrir uma câmera, a câmera do seu celular vocês miram aqui pra, nesse caso aqui eu estou mirando ai meu Deus, eu estou mirando aqui pra lata e olha só que legal, quando você clica aqui embaixo realidade aumentada galera, olha que show lá no Polo Norte, na Casa dos Ursinhos um dos ursinhos já saiu aqui pertinho do meu dedo e tá vindo outro amiguinho deles ali jogou uma cordinha que show Coca, muito legal Coca, parabéns muito legal galera, muito legal mesmo vou mostrar pra vocês o mesmo efeito que dá só que dessa vez aqui na Coca Pet de 2 litros vamos agora fazer o mesmo teste aqui na Coca Pet 1, 2, 3 e foi deixa eu tentar aproximar aqui pra vocês verem melhor tá lá o caminhãozão da Coca a Casa dos Ursinhos os Ursinhos trabalhando pra fazer o Natal muito legal e o caminhão indo embora os caminhões e meu braço está cansando ai socorro e fechou galera, é isso aplicativo muito legal vídeo muito rápido espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida coloquem aí nos comentários abraço até a próxima Feliz Natal ó, ó, ó ó Tchau.